Bem-vindo, Breno. Tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia a todos e todas que nos acompanham nessa quinta-feira. Você ficou quanto tempo na Venezuela nessa passagem aí, por conta das eleições? Uns oito dias, né? Oito? Tá, legal. Bom, Breno, vamos atualizar aí. Queria atualizar a tua avaliação sobre o processo venezuelano. A impressão que eu tenho à distância, como alguém que não está mergulhado como você, é que a situação interna aparentemente está mais sob controle, mas a situação externa de prestão sobre o governo Malduro não para de aumentar. Como é que está esse cenário lá internamente? E como é que você vê o contexto latino-americano, americano e até mundial? A Venezuela hoje não é um tema só das Américas, é um tema do planeta, do mundo. Você tem razão nessa tua síntese. A crise é muito mais externa do que interna. Os primeiros dias, Mauro, foram duros, porque assim que foi anunciado o resultado parcial, na noite de domingo, 28 de julho, a oposição de extrema-direita lançou uma ofensiva violentíssima contra o governo Maldura. Ao redor de 60 pontos de violência foram implementados na Venezuela já na madrugada da segunda-feira. E esses pontos de violência se estenderam até terça-feira. Chegaram a afetar, por exemplo, o acesso ao aeroporto. Chegaram a ocupar o aeroporto. Era nitidamente, embora com limitações, um plano insurrecional. Ou seja, uma repetição do que havia ocorrido já em 2014, em 2017, em 2019. Não é a primeira vez que a extrema-direita se lança violência contra o governo Nicolás Maduro. E antes mesmo do governo Nicolás Maduro contra o governo de Hugo Chávez. Na contabilidade que foi feita pelo Opera Mundi, uma matéria bem interessante, desde 2 de fevereiro de 1999, quando Hugo Chávez assume a presidência da República, ocorreram até 28 de julho sete tentativas de golpe de Estado. A oitava está em curso. Nessas tentativas todas, esta personagem que ora se destaca na extrema-direita, Maria Corina Machado, sempre esteve presente em todas as outras sete tentativas de golpe de Estado. Nas primeiras delas, com uma personagem de apoio secundário, em seguida com uma personagem que teve liderança nos processos golpistas. Pois bem, naqueles primeiros dias você teve ali esses focos de violência. O chavismo, na noite de domingo, na madrugada de segunda, também já se mobilizou com uma grande concentração diante do Palácio de Miraflores, que é a sede do governo venezuelano. A lógica do chavismo foi grandes concentrações de massa e uma atuação do aparato do Estado para deter os focos de violência, mas recorrendo sempre à repressão de baixa intensidade. E tendo como força auxiliar para deter esses focos de violência, os coletivos chavistas, ou seja, os coletivos de militância, que também vão para as ruas, quando o Estado ainda não está presente, também vão às ruas para desmontar esses focos de violência. Então, nos primeiros dias você teve essa situação, mas a partir da quarta-feira isso já se desmontou. No sábado, a oposição fez sua última manifestação. No mesmo dia, o chavismo também convocou uma grande marcha e o chavismo tem convocado mobilizações diárias. No sábado, a mobilização do chavismo já era bem maior do que a da oposição. E antes de ontem, Maria Corina Machado decretou pausa operacional, disse que a oposição não convocaria novos atos e novos protestos e que aguardaria o desenvolvimento dos acontecimentos. Essa foi a postura de Maria Corina Machado, o que revela que internamente a oposição foi se enfraquecendo. Há um número de presos ao redor de 1.500, esse é o número de presos, ocorreram os conflitos entre as forças repressivas e os coletivos chavistas de um lado. E esses focos de violência da oposição ocorreram mortes, parece que são 20 mortos. Entre esses mortos, são militantes chavistas e até pelo menos um integrante ou dois das forças policiais. Boa parte desses focos de violência, depois ficou provado, eram de responsabilidade, tinham sido executados por sicários contratados, por quadrilheiros contratados nos bairros mais pobres de Caracas, em geral integrantes de bandos vinculados ao narcotráfico, em geral colombianos que se vinculam a esses bandos de narcotraficantes. Isso também ficou provado, uma série de testemunhos, inclusive já na internet, dos caras que foram presos quando saíram da cadeia, porque foram presos 1.500 e a grande maioria já foi libertada. O grau de repressão na Venezuela diante de um cenário desse tipo é muito menor do que o que houve no Brasil em janeiro de 2023. Em janeiro de 2023, acho que foram presos 1.200 pessoas, não é isso? Pois, exatamente. E ficaram muito tempo presas. Acho que tem gente presa até hoje. Eu não acompanho mais esses números, mas na Venezuela, a grande maioria desses que foram presos logo foram soltos. A tradição do chavismo sempre é de repressão de baixa intensidade, embora a propaganda adversária tente pintá-los como autoritários e repressivos. Aliás, Mauro, em que país do mundo um sujeito que se declara, se autoproclama presidente da República e rouba os ativos financeiros da República, ele continuaria livre e sem processo? Acho que a Venezuela é o único caso do planeta em que isso acontece. Esse sujeito, ele pôde... Eu estou aqui falando do Juan Guaidó, pôde entrar e sair... E hoje é um bilionário, né? Beteu a mão. Bilionário vivendo em Miami, não é? E ele nunca foi preso. A Maria Corina nunca foi presa, embora tenha participado confessadamente de vários golpes de Estado, de várias tentativas de golpe de Estado. Nem quem comandou o golpe de Estado, que foi eficaz por 48 horas, entre 11 e 13 de abril de 2002, nunca seus responsáveis foram presos. A lógica do chavismo é baixa intensidade de repressão, mesmo em situações de violência. É tudo o oposto do que a imprensa corporativa tenta pintar. Pois bem, então esse é o cenário que hoje nos encontramos. Há um claro arrefecimento da mobilização da extrema-direita dentro do país. O chavismo ganhou a batalha das ruas. Nicolás Maduro fez um movimento já na terça ou quarta-feira, acho que foi quarta-feira, um movimento muito importante, diante do confronto das informações eleitorais, o resultado anunciado pelo CNE, as atas apresentadas pela oposição. Ele vai à Corte Suprema e diz investiguem a todos, investiguem a todas as atas, investiguem a todos os candidatos, tragam para a máxima instância institucional do país a averiguação de qual foi o resultado das urnas. Ele institucionalizou o processo. A oposição se recusou a comparecer à Corte Suprema. Não foram no primeiro comparecimento, na primeira convocação que foi sexta, não foram na segunda convocação que foi segunda e não foram ontem na terceira convocação. Mais do que isso, o candidato da oposição, cujas cordas são manipuladas por Maria Corina, o candidato Edmundo Gonzalez, o candidato da extrema-direita, todos os outros candidatos da oposição compareceram, foram dez as candidaturas nessas eleições, Nicolás Maduro e nove oposicionistas, os outros oito oposicionistas cumpriram as suas obrigações legais. Edmundo Gonzalez não apenas não compareceu à Corte Suprema, como lançou um manifesto apelando às forças armadas para que elas garantam a sua vitória eleitoral, a sua suposta vitória eleitoral. É um manifesto em favor de um golpe de Estado. E, Mauro, Edmundo Gonzalez ainda está livre? Está livre, pois é. Você já imaginou aqui no Brasil, vamos supor, vamos virar o jogo, Jair Bolsonaro faz um manifesto reclamando às forças armadas que derrubem o governo Lula, ou que, lá naquele processo eleitoral, que as forças armadas impusessem a sua vitória sobre o Lula. O que toda a esquerda brasileira, com razão, iria estar pedindo para Jair Bolsonaro? Cadeia. Não é isso? Cadeia. Bom, Edmundo Gonzalez continua livre, Maria Corine continua livre. Eu acho um espanto a ditadura venezuelana. É uma coisa... É uma ditadura que sustenta eleição periódica, sustenta mídia de radical oposição a ela. Praticamente toda mídia privada da Venezuela é controlada pela extrema-direita de oposição a ela e segue funcionando aberta, sem qualquer problema. Isso surpreende quem tiver batom na cueca de envolvimento em ações violentas. O incrível nessa história, fazendo um parênteses para falar da nós aqui, em relação a eles, é que a mesma mídia liberal, a mesma mídia liberal, e infelizmente nessa altura do campeonato, não só a mídia liberal, que já era, de certa maneira, esperada, mas segmentos pequenos, minoritários, talvez, mas expressivos na esquerda brasileira, aplicam à Venezuela o contrário do que é aqui no Brasil. A mídia liberal e a esquerda brasileira, toda unificada nesse caso, concordem em ir para cima dos golpistas do Rio de Janeiro, que é a prisão do Bolsonaro, que é, consideram uma tentativa de golpe, esse pedido para que as forças armadas, que o que o Gonzalez fez lá, e os bolsonaristas fizeram aqui em 2022 e 2023, pedindo para que as forças armadas dessem o golpe, foi considerado criminoso isso aqui no Brasil. Lá na Venezuela não, né? Lá na Venezuela é como se as forças da democracia estivessem agindo contra Maduro. Uma inversão completa, lamentavelmente, a Globo, a Saturno, a gente já sabia, né, Breno? A surpresa, ou nem sei se é surpresa, mas essa adesão de parte da esquerda brasileira a esse mesmo discurso. Claro, porque é um conjunto de pressões sobre a esquerda brasileira e setores da esquerda brasileira, e todos os fatios do PT, do PSOL, do PCdoB, acabam capitulando essa pressão, não suportam a pressão. Além do que, há também, no ambiente da esquerda brasileira, uma leitura equivocada sobre o mundo. Qual é a grande contradição do mundo? Qual é a principal contradição do mundo? Há setores de esquerda que dizem que a principal contradição do mundo é entre democracia e autoritarismo. A mesma caracterização que faz a Casa Branca. Mas a Casa Branca faz essa caracterização com uma intenção muito clara. A mesma intenção que teve durante a Guerra Fria quando se dizia que a grande contradição era entre o mundo livre e o totalitarismo socialista. É tentar roubar para si a questão democrática e alinhar os países contra os seus inimigos geopolíticos. No caso atual, a Rússia e China. Então, esse recorte que a Casa Branca faz é exatamente para colocar todos os países capitalistas, todos os países que integram o sistema imperialista em aliança contra a Rússia e a China. De uma forma ingênua, desinformada, amedrontada, eu enfatizo a expressão amedrontada, parte da esquerda brasileira compra esse discurso. Amedrontada com a ascensão da extrema-direita, amedrontada com o bolsonarismo. Então, dentro desta lógica, a defesa da democracia liberal, como um conceito abstrato, passa a ser o grande tema para setores da esquerda. Sem ir além disso, sem compreender o que está se movendo além disso. Esse tipo de leitura faz com que se compreenda a Venezuela a partir da narrativa do imperialismo, a partir da narrativa dos meios monopolistas de comunicação. Eu tenho uma outra opinião, Mauro. A grande contradição do mundo, a principal contradição do mundo, hoje, é entre o sistema imperialista e um campo anti-imperialista que vai surgindo. O sistema é diferente de campo. A Guerra Fria foi o confronto entre dois sistemas. O sistema capitalista, o sistema imperialista, liderado pelos Estados Unidos desde o final da Segunda Guerra, e o sistema socialista, que era liderado pela União Soviética. Havia muitos estados que eram capitalistas, mas que eram anti-imperialistas e que não integravam o sistema socialista. Esses estados, incluindo alguns estados socialistas, compunham o movimento dos não alinhados. Naquela época, havia muito espaço para os não alinhados, porque a Guerra Fria era um confronto de dois sistemas e não de dois campos. A palavra campo tem um elemento de pluralidade. Um campo significa vários sistemas diferentes que se alinham com um determinado objetivo estratégico. A Guerra Fria era um confronto de dois sistemas. O sistema capitalista era centralizado pelos Estados Unidos e nós que somos daquela época e daquela tradição sabemos que os sistemas socialistas eram centralizados pela União Soviética e não tinham papo. Eram dois sistemas em confronto. Quando a China, lá nos anos 60, abriu dissidência dentro do sistema socialista, houve uma fratura. A China saiu do sistema socialista naquela época e compunha o movimento dos não alinhados. Houve uma época, até nos anos 60 e 70, com um pezinho na aliança com o sistema imperialista contra a União Soviética. Pois bem, fim da Guerra Fria sobreviveu só um sistema. O sistema que sobreviveu é o sistema imperialista. Mas, gradualmente, vem se compondo no mundo um campo antiimperialista. Nesse campo antiimperialista há vários sistemas econômicos, sociais e políticos. Ele é um campo, ele não é um sistema. Então, você tem desde estados socialistas, como a China, ou Cuba, ou Coreia do Norte, até sistemas capitalistas, como o caso da Rússia, ou republicans, teocráticas, como o Irã, para não falarmos de governos progressistas, avançados, como é o caso da Venezuela. Então, esse é um campo antiimperialista. Essa é, na minha opinião, a principal contradição do mundo. Nós temos que ler o mundo a partir dessa contradição. O embate em curso na Venezuela, portanto, não é apenas, como fica evidente, um assunto interno da Venezuela. A Venezuela é, hoje, um dos palcos de batalha deste confronto entre o sistema imperialista e o campo antiimperialista. Por isso que os Estados Unidos, embora em função da pressão do Maduro, da jogada do Maduro ontem tenha recuado, por isso, antes de ontem, os Estados Unidos reconheceram a vitória de Edmundo Gonzalez. Por isso que a União Europeia, embora não tenha seguido os Estados Unidos nesse pato, refuta o resultado das eleições na Venezuela. A extrema-direita venezuelana é parte do sistema imperialista e é o braço com o qual operam os governos democráticos dos Estados Unidos e da União Europeia para desestabilizar o governo de Nicolás Maduro. O episódio em relação aos Estados Unidos, os Estados Unidos soltou uma declaração, o Departamento de Estado soltou uma declaração de que reconhecia a vitória de Edmundo Gonzalez. Isso foi na semana passada. Quando foi terça-feira, o Maduro deu uma declaração dizendo, pois bem, se os Estados Unidos preservarem essa posição, nós não negociaremos mais petróleo e gás com qualquer país fora dos BRICS. Aí, os Estados Unidos, o que fizeram antes de ontem, Mauro? Não é bem assim, a gente não reconhece a vitória do Maduro, mas também não estamos dizendo que é o Edmundo Gonzalez o novo presidente, os Estados Unidos recuou. Contou para o recuo também a posição de Brasil, México e Colômbia que não entraram na onda dos Estados Unidos, ao contrário da Argentina, do Peru, do Equador, do Panamá, da República Dominicana, não entraram nessa onda dos Estados Unidos de antagonismo ao governo Maduro e de apoio à extrema-direita explicitamente. Então, Brasil, Colômbia e México tiveram uma posição mais neutra e isso também forçou os Estados Unidos a reprogramarem sua posição e a própria Europa a fazê-lo também com o risco de blocar toda a América Latina contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos e os governos da social-democracia europeia ou do social-liberalismo europeu também reprogramaram a posição dizendo que apoiam o ponto de vista de Brasil, Colômbia e México. Então, também teve um papel a diplomacia brasileira nesse recuo norte-americano, mas, centralmente, foi o Maduro que botou as cartas na mesa. Ok, reconhei o Edmundo Gonzales e negociou em petróleo com ele. Negociou em gás com ele, porque o gás do nosso país e o petróleo do nosso país somente serão vendidos e negociados com os países do BRICS. Isso... Há um aspecto, Breno, que me parece que vai ficando mais explícito, mas eu queria falar ainda sobre... Bom, primeiro, deixa eu fazer uma questão que o Aslenha pediu para colocar para você. O Diosdaldo Cabelo, que já foi vice da Venezuela, um quadro importantíssimo do chavismo, acho que hoje é deputado lá na Venezuela, ele tem um programa de grande audiência lá e, no programa dele, ontem, ele fez uma afirmação, o Aslenha falou, eu não sabia disso. Ele diz, o CNE, o conselho eleitoral lá, nunca antes na história desse país publicou ata de votação. Não sei por que está tendo esse escândalo. Nunca teve ata de votação e ninguém nunca exigiu a publicação detalhada das atas de votação. Mas o que eu queria dizer a partir dessa questão é que vai ficando claro, né, Breno, que é a questão das atas. Primeiro, apesar de que os Estados Unidos não terem reconhecido, você pega que a mídia liberal brasileira e, nessa altura do campeonato, lamentavelmente, setores da esquerda reconhecem as tais atas da extrema-direita como atas válidas, né? Então, a AP solta uma validação para as atas da Corina o tempo inteiro dizendo para a mídia brasileira, mídia liberal brasileira e setores da esquerda acham que as atas alegadamente da extrema-direita são as atas que correspondem à verdade do processo eleitoral, né? E que, portanto, Corina ganhou a eleição na visão desta mídia e de setores da esquerda brasileira. Mas, ao mesmo tempo, à medida que o tempo vai passando, ou ao mesmo tempo a medida que o tempo vai passando, eu rio, mas, ao mesmo tempo, o que vai acontecendo? Um deslocamento, me parece, Breno, nessa altura do campeonato, da questão das atas para a questão do poder, efetivamente. As atas vão ficando para trás e vai ficando, na ordem do dia, a derrubada do governo Maduro. A questão é derrubar Maduro, qualquer que seja o motivo. E as atas vão ficando ali, vamos ver como é que o Supremo da Venezuela vai se comportar nos próximos dias, mas parece que a temática das atas vai ficando clara que ela foi o motivo de ocasião para a tentativa de derrubada do Maduro. Certamente, é disso que se trata, derrubar o governo Maduro a qualquer custo. Fica muito claro, Mauro, que a intenção da extrema-direita não era se ater o processo eleitoral. Eles tinham um plano B, eles acreditaram em certo momento que poderiam vencer as eleições, mas, caso não vencessem, o plano B era uma nova tentativa golpista, contando com o apoio dos Estados Unidos e outros países do sistema imperialista. Isso é muito evidente. Quem estava ali por Caracas naqueles dias, como foi o meu caso, foi muito claro como a oposição da extrema-direita já estava preparada para estabelecer esses softos de violência. Eles aconteceram em lugares específicos que pudessem trancar a atividade do país entre esses locais, o acesso ao aeroporto. É um plano já desenhado. Ele não foi um plano espontâneo. Ele estava construído. Eles sabiam onde instalar as chamadas Guarimbas, que é o nome que eles dão lá na Venezuela, a esses focos de violência. Então, já havia um plano B golpista estabelecido. Já estava construído esse plano. Então, é evidente que o que se trata é disso. e as forças do mundo se dividem ao redor disso. Entre aqueles que querem derrubar o governo de Nicolás Maduro, a começar pelos Estados Unidos, e o restante dos Estados componentes do sistema imperialista. E, do outro lado, os que querem preservar o governo Maduro por ser seu aliado estratégico na luta antiimperialista. É o caso de China, de Rússia, do Irã, da Turquia. A Turquia acabou de reconhecer a vitória de Nicolás Maduro. Olha, a Turquia não é do BRICS, a Turquia pertence à OTAN, mas a Turquia tem claro que a vitória de Nicolás Maduro é fundamental até para um país com as ambiguidades da Turquia. Então, e você tem ainda, são já 47 países que reconheceram a vitória de Maduro. Esses 47 países representam a essa altura do campeonato alguma coisa como mais de 50% da economia mundial. Não há isolamento internacional do Maduro, há isolamento, relativo isolamento do Maduro no Ocidente, mas não um isolamento mundial. E você tem ainda países que até por conta da sua própria política externa estão naquilo que os americanos chamam de in between, entre um polo e outro. É o caso da política externa brasileira ou da política externa do México e da Colômbia. Então, numa situação, digamos, por hora, nem cá nem lá em termos dessa batalha. Que é a batalha que importa. A batalha que importa não é se as urnas foram ou não, se o processo eleitoral presta agenda extrema-direita, a batalha que importa não é se o processo eleitoral foi rígido ou não foi rígido, se as datas são corretas ou não estão corretas. Isso aqui tivessem sido as eleições organizadas, sei lá, pela Suíça e qualquer que fosse o resultado, essa oposição de extrema-direita faria o que sempre fez. A oposição de extrema-direita preparou golpes contra a Chaves em eleições que não foram sequer contestadas pela própria extrema-direita. Então, é uma ingenuidade, para dizer o mínimo, avaliar que o que está acontecendo aqui é porque o processo eleitoral tem problemas. Houve um problema no processo eleitoral. Isso é importante registrar para a nossa audiência porque esse tema está sendo combatido ou invisibilizado pelos meios monopolistas de comunicação e é importante destacar. Por que a confusão? A origem da confusão toda naquela noite da apuração do domingo foi um violento ataque cibernético sofrido pelo sistema eleitoral. A extrema-direita tenta negar esse ataque, mas esse ataque está repleto de provas, inclusive nos Estados Unidos. O Netscout, o Netscout é uma plataforma que supervisiona os fluxos digitais. Eles reconheceram que a partir da noite de domingo houve uma decuplicação do envio de dados, o chamado dados não dados, quer dizer, são aqueles dados que paralisam um determinado fluxo digital. Houve uma decuplicação desses dados em direção à Venezuela para paralisar o sistema eleitoral e impedir a transferência das armas. No início, nas primeiras horas, isso provocou caos no Conselho Nacional Eleitoral. Caos porque eles ficaram cegos. Os centros eleitorais não abasteciam o Conselho Nacional Eleitoral, ao menos não a totalidade dos centros eleitorais. Cerca de 20% a 25% dos centros eleitorais tinham sido afetados. E isso levou a um conjunto de movimentos talvez erráticos, porque a situação foi inédita. Então, houve desde situação em que o Conselho Nacional Eleitoral não conhecia, não tinha recebido as atas dos centros eleitorais, de 20% dos centros eleitorais, até situações em que se temeu, até porque houve ataques da extrema-direita naquela noite contra os centros eleitorais, se temeu que as urnas fossem destruídas, que as máquinas fossem destruídas. Então, houve transferência das máquinas e das urnas para que a auditagem fosse feita, não no centro eleitoral, mas em outros locais. Houve muita conturbação naquela noite. E o Conselho Nacional Eleitoral, para tentar paralisar o caos, ou seja, para tentar superar o caos, anuncia um resultado provisório, com 80% das urnas apuradas, um resultado que já dava vitória a Nicolás Maduro. O Conselho Nacional Eleitoral podia ter esperado botar ordem no sistema eleitoral antes de anunciar o resultado, mas eles fizeram um cálculo que esse vácuo era ainda mais perigoso para a situação política da Venezuela, para esse plano golpista. Então, eles soltam esse resultado provisório e eles levariam cinco dias para recompor o sistema. E aí, na sexta-feira e 2 de agosto, eles já tinham 96,47% das urnas, ainda não tinham 100% das urnas, já tinham as atas, mas aí já havia a ordem da Corte Suprema para que essas atas fossem entregues à Corte Suprema, assim como as atas dos partidos. Funciona mais ou menos que nem no Brasil, Maró, tem a ata oficial e cada partido tem uma cópia das atas, está bem? Aqui no Brasil é a mesma coisa, eu não sei como é até agora, porque eu fui mesário na época analógica, mas eu me lembro que você tinha uma ata que todo mundo assinava e você tinha cópias daquelas atas que ficavam com os partidos. Ainda é assim. Ainda é assim. Então, é também assim que acontece na Venezuela. Essas atas oficiais é que não foram transferidas para o Conselho Nacional Eleitoral. Cada partido tem suas atas, mas é evidente que as atas de cada partido podem ser digitalizadas, podem ser adulteradas com Photoshop, tem muito truque para se fazer com atas. As atas de qualquer partido podem sofrer isso, as atas digitais, não. Aquelas que vão para o CNE não tem como, exatamente, elas estão cabeadas. Então, essa foi a situação daquela noite. Pela lei, pelo Código Eleitoral venezuelano, o CNE tem até, é o artigo 155 do Código Eleitoral. O CNE tem até 30 dias para publicar as atas individualizadas, urna a urna. E isso é feito sempre. Eu não conhecia essa informação do dia usado, me sou um pouco curioso. curioso. Eu nunca tenho ouvido falar disso. Eles sempre publicaram em três ou quatro dias de tempo, porque o sistema deles é muito operativo. O problema é que, dessa vez, o sistema foi bombardeado. E isso levou um atraso. Não é um atraso gigantesco, não. Levou um atraso dos tradicionais três dias, as atas deveriam estar publicadas na quarta-feira, está certo? 72 horas é o padrão normal deles. A eleição termina domingo à noite, quarta-feira à noite publicam-se as atas no site, na página do CNE. Quando é que o CNE já tinha as atas? Na sexta. Mas aí já era uma situação política muito polarizada, muito perigosa, e já estava nas mãos da Corte Suprema para dirimir o problema, porque a oposição divulga na quinta suas próprias atas, que agora essas atas estão sendo comprovadas então está sendo mais do que comprovado que essas atas são fravadas. Teve gente morta votando, o centro eleitoral no qual votou Nicolás Maduro não tem nenhum voto para ele, tem um candidato da oposição, José Brito, que ele gravou um vídeo, pode procurar, tem um perfil no Twitter que se chama El Nécio, com C-L, E-L, depois Nécio, N-E-C-I-O. esse El Nécio publicou um vídeo desse candidato da oposição que ele disse, poxa, eu fui votar com a minha mãezinha de 86 anos, com a minha esposa e com a minha cunhada, e no centro eleitoral no qual votei, segundo as atas da oposição, eu não recebi nenhum voto. É uma piada. Então, é uma piada, claro, que as agências americanas começam a operar para dizer que essas atas são válidas, então tem um estudo ali que aparece da Universidade de Michigan e outro que aparece da Associated Press, claro, os americanos nunca mentem, a gente sabe disso, os norte-americanos, as agências do poder norte-americano são sempre muito corretas e verdadeiras ao longo da história. Então, essa cenária. um registro e aí quero trazer dois assuntos para finalizar a nossa conversa. O primeiro é esse aqui, o Edgar Pitino, do DataForum, especialista na questão digital, falou, eu vi esse estudo que o Breno está relatando, é um indício de ataque de DDOS no sistema eleitoral venezuelano, o Edgar fez uma apresentação para nós aqui mostrando como, de fato, todos os indícios, mesmo quem não está lá na Venezuela, são de que houve este ataque e ontem saiu uma reportagem interessante no Opera Mundi, dizendo que empresários ligaram a Trump, ligados ao Trump, visitaram a Macedônia do Norte seis dias antes da eleição da Venezuela e a pergunta é, quem nunca foi à Macedônia do Norte? É um ponto de passagem obrigatório, mas seis dias eles foram lá na Macedônia do Norte, hoje governada pela extrema-direita, aí vocês estão vendo os empresários com a presidenta da Macedônia do Norte e seis dias depois é feito o ataque que é identificado como tendo partido exatamente da Macedônia do Norte. Breno, uma questão que eu queria trazer para você, para a gente encerrar essa discussão sobre a Venezuela e depois a gente vai ter ainda um minutinho para os seus comerciais, vamos dizer assim. Essa aqui, o Jamil Chard soltou esta reportagem, esta reportagem ontem, no começo da tarde, meio-dia, exato, falando o seguinte, que o Lula convidou o Biden para um evento contra a extrema-direita em defesa da democracia lá em Nova Iorque. Agora, dia 24 de setembro, o Lula vai discursar na abertura da sessão da ONU e convidou, estaria, o governo brasileiro estaria articulando esse evento aí e que é o Biden nele. Você falou dessa questão, né? Me parece que isso, para mim, é bastante importante porque eu vejo isso do Breno, você e eu, participamos de grupos de esquerda no WhatsApp e eu vejo o quanto este discurso liberal e o quanto esta postura de setores do governo do Lula e do próprio presidente rumo a uma posição mais liberal ou social-liberal, como se fala em relação a Haddad, começa a impactar amplos setores da esquerda. Então, a gente vê, por exemplo, tem esse meio, que é Colômbia, Venezuela e México, mas se você olhar a postura do presidente do México, do AMLO, ela é bem diferente da postura do Lula, é uma postura muito mais assertiva e agressiva, mesmo essa posição esperando as observações. Então, parece que esse... E, bom, para falar de quanto essa questão impacta a esquerda, a gente viu um presidente em tese de esquerda, hoje alinhado cada dia a mais com a extrema-direita, o presidente do Chile, o Boris, com posições à direita dos Estados Unidos, inclusive, é muito interessante isso, mas esse discurso liberal de que tem que unir as forças contra a extrema-direita, essa tentativa de Lula fazer esse evento, como é que você lê esse movimento que acontece no interior da esquerda brasileira e aqui no Brasil sob comando do governo Lula, do presidente Lula? Mauro, quem que vai estar nesse encontro? Pergunto eu, porque a China vai estar nesse encontro? A Rússia estará nesse encontro? O Irã estará nesse encontro? A Venezuela estará nesse encontro? Que é onde se trava a principal batalha contra a extrema-direita nesse momento? Que diabos encontro é esse? É o encontro do Brasil, do México e da Colômbia com os financiadores de golpes do Estado pelo mundo? Com os operadores dos comandos do sistema imperialista? É esse que eu encontro? É uma coisa que eu não consigo compreender essa lógica. Ou seja, o Biden não tem nada a ver com o crescimento da extrema-direita? O Partido Democrata norte-americano não tem nada a ver com o crescimento da extrema-direita. Ele é imune. Ele está isento. Ele faz par da luta democrática? Se o Partido Democrata norte-americano não ajudou o golpe de Estado contra Dilma? O Partido Democrata norte-americano não apoiou a Lava Jato? O Partido Democrata norte-americano não contribuiu para a prisão de Lula? O livro que Barack Obama escreveu dizendo que o Lula era corrupto e festejando a prisão do Lula. Esse livro não existe? Ou seja, não existe o braço comprido dos Estados Unidos apoiando a extrema-direita venezuelana há anos? Seja com republicanos, seja com democratas? Não existe mais o comportamento da social-democracia europeia, inclusive pró-genocídio do povo palestino? Para não falar dos Estados Unidos, é claro. Então, que diabo de encontro é esse? Que diabo de encontro é esse? Para que ele serve? Eu acho que vou dizer aqui em bom português. eu que sou sempre muito ponderado nos termos. É um pé na jaca. É um tiro no pé. É um grave erro. É um grave erro. Ao mesmo tempo em que o Putin convida o Maduro para ir para a reunião do Brinx um mês depois. Talvez são dois mundos que começam a caminhar paralelamente. Praticamente, sem conta. A política externa... A escolha do Brasil é em qual dos mundos ele quererá estar. A política externa brasileira tem um problema hoje. Ela tem um problema conceitual que é essa ideia de não alinhamento ativo. Ou seja, essa ideia de que possa existir um caminho do meio entre os dois polos que hoje se confrontam. O sistema imperialista e o campo anti-imperialista. como se pudesse existir esse caminho do meio e como se esse caminho do meio passasse por uma articulação com a social-democracia europeia e com o Partido Democrata dos Estados Unidos. É uma leitura, na minha modestíssima opinião, uma leitura absolutamente equivocada. Absolutamente equivocada. uma leitura que conduz a um comportamento internacional errático e que leva à desidratação do peso político e estratégico que o Brasil e o próprio presidente Lula poderiam desempenhar na arena mundial. É uma desidratação. Porque conduz a um comportamento híbrido e vamos combinar, Mauro, comportamento híbrido numa situação de tensão como a que a gente vive atualmente não acumula forças para nenhum projeto. Por que eu falo em comportamento híbrido? Bom, no caso do Venezuela nós já conversamos. A questão palestina também é um comportamento híbrido nessa altura do campeonato. Excelentes declarações do presidente Lula, mas nenhuma medida prática contra o regime sionista. Sim. É internamente interessante uma situação assim, né? O presidente Lula faz declarações enfáticas e corretas contra o Banco Central e a autonomia do Banco Central e os quatro que ele nomeou como diretores do Banco Central e ontem até o secretário executivo do Ministério da Fazenda defendem a autonomia do Banco Central e votam junto com o Roberto Campos Neto. Nesta dissonância entre o discurso e a ação concreta do governo. Claro. Então, eu acho que em termos de política externa é um equívoco. É um equívoco grave? Não, é um episódio. Não vamos fazer uma tempestade ao redor disso. Mas é um episódio que revela a fragilidade da política externa brasileira, a fragilidade conceitual da política externa brasileira, que compreende o mundo de hoje por um viés que não faz mais sentido. Breno, eu vou seguir com o professor Ladislau Dobor para falar sobre a segunda-feira sangrenta e a crise financeira global, mas antes, professor Ladislau, um segundo só que tem agora um tempinho para os comerciais de Breno Altman. Vamos falar do seu livro aí, o lançamento do Contra, um seu livro de mais lançamentos. Voltando à estrada, em julho eu fiquei mais ou menos por conta de Venezuela e das atividades profissionais que eu retomei no Ópera toda terça-feira. Eu, por enquanto, retomei um programa por semana. Toda terça-feira, às 11 horas, eu faço o 20 Minutos Análise. Mas agora, em agosto, eu vou retomar com mais tranquilidade agosto, setembro para concluir a meta de lançamentos, que são as 27 capitais e pelo menos 100 cidades. Então, agora, semana que vem, eu vou lançar o livro Contra o Sionismo, o Retrato de Uma Doutrina Colonial Racista, em três cidades de Minas. Em Lavras, na terça-feira, dia 13 de agosto, às 17 horas, no Amfiteatro do Departamento de Ciências dos Alimentos da Universidade Federal de Lavras. Depois, em Viçosa, na quarta-feira, às 19 horas, no Auditório Fernando Sabino da Universidade Federal de Viçosa. E, finalmente, em Juiz de Fora, na Associação dos Professores de Ensino Superior de Juiz de Fora, que fica no Campus da Federal, na quinta-feira, dia 15 de agosto, às 19 horas. Então, são os três lançamentos da próxima semana nesse mini-tour mineiro que eu farei na próxima semana. Mauro, quem for de Minas, quem for dessas cidades, ou estiver por essas cidades, fica já o meu convite para que nós discutamos aquela que continua a ser a principal questão dos tempos atuais, que é a questão palestina. Perfeito. Legal. Então, gente das Minas Gerais, recebam, Breno, esses eventos do lançamento do livro Contra o Sionismo tem sido um grande sucesso. Breno, que bom que você está de volta ao país. A gente se vê em breve aqui novamente no Fórum Café. Um abração. Obrigado. Um abraço, Mauro. Bom dia a todos e a todas. Vou aqui ficar mais uns minutinhos assistindo Ladislau, meu caríssimo mestre e amigo. Nosso mestre, é isso aí.